Eu estou apaixonando pelo Senhor Onde está o grito dos apaixonados de Jesus? Você mudou meu jeito de pensar Você mudou meu jeito de agir Me deu sentido você estar comigo Vinte e quatro horas e ainda assim é muito pouco Você plantou a semente Então levanta as suas mãos e declare Pra te adorar Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor Eu sou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor Você morreu por mim naquela cruz Sua vergonha foi em meu favor E hoje vivo com meu Senhor e Cristo Vinte e quatro horas e ainda assim é muito pouco Você plantou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor Eu estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor Eu estou apaixonado por você, Senhor Eu estou apaixonado por você, Senhor Apaixonado, apaixonado por você, Senhor, eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, eu estou Aquele que está verdadeiramente apaixonado pelo Senhor, tem glória a Deus Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, eu estou 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 Libera esse choro, querido! Apaixonado, apaixonado, apaixonado Sai do chão e vamos celebrar! Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, eu estou Assim, ó Levanta o pezinho assim, ó Catuca o seu vizinho aí, fala pra ele Balança o pé, querido Apaixonado, apaixonado, apaixonado por vocês e glorescou Apaixonado, apaixonado, apaixonado por vocês e glorescou As mulheres Apaixonado, apaixonado, apaixonado por vocês e glorescou Só os homens agora, deixa eu vir Apaixonado, apaixonado, apaixonado por vocês e glorescou Apaixonado, apaixonado, apaixonado por vocês e glorescou Vamos fazer uma coisa, querido Nós vamos cantar isso mais uma vez Só que o Rio de Janeiro inteiro vai ter que ouvir Você vai ter que declarar do fundo do seu coração Você vai ter que expressar isso do fundo do seu coração Que só existe um, que só existe um, que só existe um, que só existe um na sua vida, querida Um na sua vida, e o nome dele é 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 Compa Vai preparando o seu pulmão agora Libera a sua voz Um, dois, três, quatro, 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 quatro Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado Por você, Senhor, estou Que Deus abençoe Tchau Aleluia Aleluia